Doze, três, e aí vem eu, segura então a viola, vamos embora Começa até já nos toquinhos, nos toques assim a maneira O malta vai já subir Que a guitarra tá falhado, é meu, mas eu vou cantar mesmo assim Mas só, até se tu apanhas a nota, eu vou começar a cantar, sei lá, eu vou entrar Tu apanhas a nota pra não te deixar cantar, assim ó A letra, sei lá qual é a letra, mas eu vou cantar, deixa só assim E ó, vou ver se improviso uma letra agora, mas vai ver, se pega A piada é capi na garganta Feitiço sai, macumba vai 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 Nunca fui, nunca ouvi, nunca fui Nunca falei, contigo não me caso Procuro um feiticeiro em Benguela Procuro um do pé grande Procuro um do pé grande Procuro um feiticeiro Feitiço sai, macumba vai Feitiço sai, macumba vai Feitiço sai, macumba vai Feitiço sai, macumba vai Eu vou é Olha que é Tá se vai Pra nós cortar sempre se vai Vai Eu vou é Peraí, o Betinho, não, o Betinho continua a tocar Eu vou é Feitiço sai, macumba vai 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 É que eu falo, toca e saio, toca, toca Eu digo que já estou inspirado, a ver que me liga A escura se me liga É de uma de nós Contigo não me caso Procuro viver em beguela Procuro um topé grande Procuro um topé grande Eu digo que eu gosto louco Procuro um topé grande É melhor parar e arrumar a carro Desliga as mamas, Israel, Alca, Filomeno, Betinho Vamos arrumar os mamas O povo bate seu palmo